Secretário Bruno Dauster, essa manchete está na capa agora do portal Aratu Online. Essa manchete aqui, o Vidal, do prefeito Assem Neto, dizendo que Rui Costa fica de braços cruzados em relação à segurança. Eu não assisti o Vidal, acredito que Matheus também não assistiu. Eu queria ouvir, assistir com o senhor aqui, para ver o que é que o prefeito Assem Neto falou. Meu Deus, o que está acontecendo em Salvador? E o pior é que as autoridades, o senhor governador, não é capaz de tomar nenhuma providência. Está de braços cruzados. Não permite o secretário, não permite o comandante da polícia, não toma nenhuma providência de braços cruzados. Quendo a cidade ser tomada pela criminalidade, pela violência, pelo banditismo, ninguém aguenta mais. Essa é a verdade, ninguém aguenta mais. E o Vidal Neto subiu o tom aí em críticas contra o governador Rui Costa. Bruno Dauster, o senhor tinha conhecimento desse Vidal? Não, nenhum. O que o senhor acha da segurança pública? Estou tomando conhecimento agora. Antes de entrar na questão da segurança pública, eu quero fazer um comentário um pouco geral. Nos últimos 15 dias, evidentemente que a prefeitura tinha tentado pongar em cima do tema integração, como está tentando na publicidade pongar em cima do tema metrô, que todo mundo sabe que foi feito pelo Estado. E tem até um vídeo que diz, a prefeitura, o metrô, é uma brincadeira, mas vamos adiante. Não vamos perder tempo com brincadeiras que as próprias pessoas sabem que é quase infantil. E que eu acho que fala mal da própria prefeitura esse esforço de pongar no trabalho dos outros. Mas o que eu queria dizer é que, nos últimos 15 dias, a prefeitura tinha tentado definir como eixo de uma ação política a questão da integração. No momento em que ficou claro que a integração metropolitana, que a integração metrô-ônibus urbano, que a questão do ar-condicionado e do wi-fi, que nós já nos propusemos a bancar no momento que houver a renovação de frota. A questão da melhoria de todo o sistema com a redução da inoperância de algumas linhas, etc. Que isso era fruto do esforço do Estado e que eles sentiram que estavam perdendo terreno nessa área do discurso da integração, resolveu usar o discurso da segurança pública para tentar ocupar o espaço político com uma nova ofensiva. O senhor, que é um executivo de carreira em empresas, em companhias importantes, CLN, Invepar, Linha Amarela, o senhor tem OAS, o senhor tem experiência nessa área. Como é que o senhor avalia a administração do prefeito ACM Neto, que está no segundo mandato, na metade do segundo mandato, e é considerado um político com um cunho administrativo acirrado. Ele gosta de passar a imagem de que trabalha muito e que é um bom administrador. O senhor concorda com isso? Veja, eu não tenho acompanhado no detalhe, até porque eu não tenho tempo, o desenvolvimento da ação administrativa do prefeito. Tem uma sensação, nos últimos tempos, de que a cidade está mais suja do que estava há um ano e meio atrás, há dois anos, e isso provavelmente é uma função da administração do prefeito. É a sensação que eu tenho. Tenho uma sensação de que o marketing da prefeitura é de extraordinária qualidade. Tanto que, se estou bem lembrado, o Rio Vermelho já foi inaugurada a sua recuperação três vezes nos últimos dois anos. Então, é uma inauguração a cada seis meses da mesma obra. Ou será que é inaugurada uma obra que não está acabada? Não sei. Não sei porque eu não fui lá fazer uma fiscalização e verificar. Agora, sem dúvida, foi uma bela ação de marketing. Porque você inaugurar três vezes a mesma obra é um... Parabéns. O marketing está muito bom. Não sei se a obra está muito boa. Isso porque, quando choveu, alagou a praça.